Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou o Liute e o Cristian e estamos de volta com a série em parceria com a Stock Unlimited, onde eu vou ensinar para vocês como utilizar os 3 principais aplicativos de design gráfico da Adobe, o Photoshop, o Illustrator e o InDesign. Nessa série, a gente vai criar um conjunto de projetos gráficos, na verdade, vão ser 3 projetos, um flyer, um outdoor e um folhetinho informativo, utilizando essas 3 ferramentas. No primeiro vídeo, eu já te ensinei como sincronizar as configurações e gerenciamento de cores dos 3 aplicativos e se você perdeu, clica no link que vai ficar aqui na descrição para que você possa assistir o primeiro vídeo, é importantíssimo, para que você entenda, na verdade, como configurar e como sincronizar o gerenciamento de cores dos 3 aplicativos, Photoshop, Illustrator e InDesign. Lembrando que essa série é em parceria com o Stock Unlimited, um banco de imagens sensacional que eu falei no primeiro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também um cubozinho de desconto legal para você fazer a sua assinatura. Bom, no último vídeo, a gente selecionou e salvou as imagens do nosso projeto, eu indiquei lá quais seriam as imagens, as fontes que a gente vai utilizar. Eu vou deixar linkado aqui embaixo de novo, as imagens e as fontes. Nesse vídeo aqui, a gente vai editar as imagens, tá bom? Vai ser um vídeo um pouquinho longo, porque a gente já vai montar o primeiro projeto. Então, senta aí, acompanha, porque a gente vai ver desde a edição da imagem até a finalização do projeto no Illustrator, beleza? Bom, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, é importantíssimo que você mantenha as suas imagens, os arquivos que vão compor o seu projeto, muito bem organizados. Então, todas as imagens e fontes, seja o que você for usar no seu projeto, você organiza em uma pastinha, para que você não perca, porque a gente vai trabalhar, na verdade, com links, aproveitando toda a funcionalidade de trabalhar com os três aplicativos em conjunto. Depois que você organizar tudo bonitinho, a gente vai abrir a nossa primeira imagem, eu vou fechar essa aqui atrás, para começar a edição do nosso projeto. A gente vai começar editando a imagem principal, que é essa imagem de um skatista, ok? A gente vai fazer o recorte dela, para que a gente possa inserir no nosso projeto gráfico. E para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito sobre essa imagem, clicar na opção abrir com, e abrir com o Photoshop Creative Cloud 2017. Lembrando que eu estou utilizando aqui o Photoshop Creative Cloud, ou melhor, a Creative Cloud de modo geral, com todas as atualizações até janeiro de 2017, beleza? Se você tiver uma versão anterior, não tem problema, a maioria das coisas que a gente vai usar aqui, está disponível aí em todas as outras versões. E o que a gente vai fazer, é apenas remover o fundo dessa imagem. Você pode utilizar qualquer técnica de seleção, ferramenta caneta, laço poligonal, laço magnético, a ferramenta que você quiser, para essa imagem. Como eu tenho um contraste legal aqui entre o meu modelo e o plano de fundo, eu não vou fazer um recorte muito preciso, então eu vou pegar aqui a ferramenta Kick Selection Tool, o atalho de teclado é o W. Para ativar essa ferramenta, uma vez que você ativa essa ferramenta, ela funciona de um jeito muito parecido com aquela varinha mágica, com a varinha mágica normal. A diferença é que ela vai selecionar, ok? Todas as cores que tenham semelhança, e vai preservar as áreas de contraste, evitando que as áreas que tenham contraste sejam selecionadas. Então, é só clicar e arrastar o redor aí do modelo, que você vai ter a seleção. É claro que a seleção não é 100% precisa, então a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Utilizando o Ctrl e o espaço, eu vou dar um zoom aqui, para chegar mais pertinho da minha visualização. Eu vou pressionar o Alt, ainda com a ferramenta selecionada, para que o Photoshop exiba aquele sinalzinho de menos ali, e aí a gente pode clicar e arrastar nas áreas onde houve invasão, para remover um pouquinho mais e refinar assim a nossa seleção. Basta segurar o Alt, clicar e arrastar. Eu não vou fazer uma seleção muito precisa, para a gente não perder muito tempo, então segurando o Alt, eu vou apenas clicando e arrastando nas áreas onde ele acabou invadindo o meu modelo. Olha só, aqui na parte da calça, é só clicar e arrastar com o Alt. Quando você solta o Alt, o Photoshop ainda dá mais uma melhorada e mais uma refinada, ok? Novamente. Você vai adicionando, segurando o Alt. Opa, essa parte aqui eu preciso. Aqui nas mãos também teve uma invasão. Pronto, olha só. Então, a seleção não vai ficar muito precisa com essa ferramenta, ok? Até isso porque o tipo de peça que a gente vai criar vai ter um plano de fundo bem bagunçado, bem grunge. Então, a gente não vai ter muito problema com relação a essa seleção. Você pode usar a ferramenta caneta, para fazer uma seleção mais precisa. Não vou usar para a gente não perder muito tempo. Depois de selecionar, então, isolar o plano de fundo e o nosso modelo, você vai pressionar o Ctrl, Shift e I para inverter a seleção, porque o que está selecionado aqui é o plano de fundo. Desse jeito, a gente vai manter a seleção no modelo. E aqui no painel de camadas, você vai clicar na opção para adicionar uma nova máscara de camada. A partir desse momento, a gente já pode cortar a nossa imagem, pressionando o C. Podia cortar antes, sem problema, tá? Pressione o C para ativar a ferramenta de corte. Se houver qualquer modificação aqui em cima, é só clicar aqui no Clear, ok? E você pode clicar e arrastar para desenhar aqui a sua área de corte. A gente vai isolar apenas o nosso modelo. Pronto, dando dois cliques, a gente vai finalizar o corte. Vou dar um Ctrl 0 para visualizar a imagem em tela cheia e, em seguida, vou pegar novamente a ferramenta Kick Selection Tool, pressionando o W e vou arrastar aqui dentro, olha, nessa área onde ainda ficou um pedacinho do céu. Depois, com o Alt, é só clicar e arrastar aqui para remover a seleção. Como eu já tenho uma máscara de camada, habilitada aqui no meu Painel Layers, o que a gente precisa fazer é selecionar essa máscara de camada e, em seguida, pressionar o Ctrl e o Delete para pintar com a cor preta. Ou seja, tudo que é pintado de preto em uma máscara, você sabe, é escondido. E o que é pintado de branco, se eu pressionar o Alt e o Delete ou pinto de branco, ele vai exibir. Se as suas cores de primeiro plano e o plano de fundo não forem preto e branco, você pode pressionar o D no seu teclado para redefinir e, aí sim, você pode usar o Alt ou o Ctrl Delete para apagar, ou melhor, para esconder essa área com a máscara de camada. Vou dar um Ctrl D para retirar a seleção e um Ctrl 0 para ver de longe. Então, dessa maneira, a gente já removeu o fundo da nossa imagem. Por enquanto, é só o que a gente precisa. A gente não vai fazer nenhuma modificação na imagem em si, vamos manter ela original, tá bom? E o que a gente precisa fazer agora é salvar esse resultado. Então, eu vou dar um Ctrl S para abrir a janela de salvamento, ok? E a nossa imagem vai ser salva no padrão PSD. A gente vai salvar os projetos no seu formato padrão, no formato PSD, no formato AI ou formato IDD do InDesign, e a gente vai inserir essas imagens dessa maneira dentro de cada aplicativo. Isso porque, é claro, a suíte Adobe, ela conversa muito bem entre si, então a gente não tem problema de, na verdade, não precisa se importar em ficar convertendo em PNG ou TIFF para manter fundo transparente, nada disso. Você pode utilizar, inclusive, camadas de ajuste, efeitos, objetos inteligentes, pode salvar tudo isso num arquivo PSD, que o Illustrator vai reconhecer sem problema nenhum, o InDesign também. Eu vou salvar essa imagem aqui original, clicar no sim, salvar por cima daqui, eu já tinha ali, e clicar no ok, pronto. O nosso trabalho com o Photoshop, por enquanto, é esse. Voltando aqui para o meu projeto no Illustrator, eu vou arrastar aqui essa pasta, essa imagem aqui para o meu outro monitor, ok? Eu vou criar um novo documento, deixa eu fechar o que está aberto aqui, e eu vou clicar na opção File, New, você pode pressionar o Ctrl N aí, para criar um novo projeto. Lembrando que no Illustrator 2017, a gente tem uma tela inicial diferente, quando você clica para criar um novo documento, você vai ter essa janelinha aqui, ok? Se você tiver com o Illustrator, com uma versão anterior, não tem problema, é muito parecido, só que você vai ter uma janelinha parecida com essa aqui. É só você selecionar aqui no Profile a opção Print, ok? E aqui embaixo, no tamanho de arquivo, você seleciona o papel A4. Em seguida, aqui embaixo, ele vai te mostrar o tamanho desse papel, e as configurações de sangria, a gente vai configurar aqui para 3 milímetros de sangria, ok? A sangria, na verdade, é uma área extra aí do plano de fundo, para o nosso documento que vai ser impresso, neste caso, está com o meu material que vai ser impresso, vai ser recortado, um cartazinho, um flyer no tamanho A4, para outdoor, claro que você não precisa fazer isso. Então, colocando no Print e selecionando o tamanho A4, você já vai ter todas as configurações praticamente prontas. É só adicionar sangria, clicar no Create Document e pronto! O seu novo documento vai ser criado, ele acabou abrindo aqui na outra janela, deixa eu botar ele aqui na minha janela principal. Olha só! Então, esse novo documento vai ser criado. O que a gente vai fazer agora é adicionar, é preparar, na verdade, esse nosso documento, para receber as nossas imagens, os nossos vetores e os textos que a gente vai inserir no nosso projeto. Para isso, a gente vai criar uma segunda camada aqui no painel Layers, tá bom? Se você não estiver exibindo esse painel, é só clicar no menu Window, Layers e aqui nesse painel, você vai adicionar uma segunda camada. A camada número 1, você vai dar dois cliques e mudar o nome para plano de fundo ou background, ok? E a Layer 2, você coloca aqui primeiro plano ou principal, vou colocar aqui a camada principal, tá? Onde eu vou colocar as imagens e as outras coisinhas que não vão ser o meu plano de fundo, ok? Vou aumentar aqui só para você ver o resultado. A gente vai selecionar a camada de plano de fundo e a gente vai começar a trabalhar com ela. O primeiro passo é criar e adicionar as nossas margens de segurança no nosso projeto. Para isso, eu pressiono Ctrl R para exibir as réguas na parte superior e você pode adicionar a margem de segurança de duas maneiras. A primeira é inserindo linhas-guias a partir da régua na parte superior, é só clicar e arrastar, é claro, tá? E aí você pode posicionar e deslocar ela para uma posição diferente, criando assim as suas margens de segurança. Existe um jeito muito mais rápido de fazer isso, eu vou apagar aqui a linha-guia e você consegue fazer isso utilizando um objeto, pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, tanto faz. Lembrando que se você deslocar a sua linha-guia para dentro do Illustrator e não conseguir mais selecionar, é só clicar com o botão direito e provavelmente a opção Lock Guides vai estar habilitada. É só você desabilitar. Clica com o botão direito, é unlock Guides ou desbloquear linhas-guias, desbloquear guias e você pode apagá-la. O que a gente vai fazer é selecionar a ferramenta retângulo no Illustrator e em seguida vamos posicionar a ferramenta retângulo no canto superior esquerdo aqui da nossa prancheta de desenho. O Illustrator vai exibir algumas dicas de tela indicando que você está na interseção da sua prancheta de desenho, ou seja, exatamente no canto. Se essas dicas não estiverem aparecendo, é só clicar no menu View e habilitar a opção Smart Guides. O a gente vai clicar aqui na interseção e arrastar até o outro lado, lá embaixo, olha só, para a gente criar um retângulo exatamente do tamanho da nossa página. Agora o que eu preciso para esse projeto é garantir uma margem de segurança de um centímetro, ou seja, eu vou deixar uma margem de um centímetro, delimitar uma margem de um centímetro nos quatro cantos do meu projeto para garantir que nenhum elemento vai ficar fora dessa margem e assim eu não tenha nenhum problema no acabamento. O que a gente vai fazer é abrir o painel de transformação, clicando em Window e selecionando a opção Transforma. O meu painel já está aqui do lado e em seguida você vai fazer uma modificação nesse retângulo que já está selecionado. Aqui na largura e na altura você tem 210 de largura por 297 de altura. Aqui ele ainda colocou uns números a mais, vou apagar aqui. Agora sim, 210. O que a gente vai fazer é fazer um cálculo matemático diretamente dentro da janela de transformação. Então o que a gente precisa é um retângulo com menos 10 milímetros do lado esquerdo e 10 milímetros do lado direito, então é menos 20. Certifique-se de que o seu ponto de referência está no centro, ou seja, o ponto de referência vai ser o ponto central do nosso retângulo. Digite menos 20 na janelinha de largura e pressione o Enter. Pronto, isso vai fazer com que o lustreitor subtraia menos 10 milímetros de cada lado e vai diminuir o retângulo proporcionalmente a partir do centro, ok? De cada lado 10 milímetros. A mesma coisa na altura, coloca aí menos 20 e pressiona o Enter. Pronto, você vai ter um retângulo exatamente com as dimensões da página menos 20 milímetros menos 10 milímetros em cada lado. Tudo que você precisa fazer agora é voltar para a ferramenta seleção, pressionando o V no seu teclado, a ferramenta seleção é essa aqui, tá? Eu posso recolher aqui o painel de transformação e em seguida é só clicar com o botão direito com o objeto ainda selecionado e selecionar a opção Make Guides, para transformar esses objetos em uma linha guia. Olha só que legal, você pode tirar a seleção, tá? Enquanto as suas linhas guias estão habilitadas, você pode selecionar esse objeto e deslocá-lo. Vou dar um Ctrl Z aqui. Você pode também voltar ele, transformar ele de novo no objeto, clicando com o botão direito nele e selecionar, deixa eu selecionar primeiro, claro, né? E selecionar a opção Release Guides, tá? Ele vai voltar assim o objeto, deixa eu selecionar que ele está sem cores, sem contorno, seleciona esse objeto e pressiona o D aqui no seu teclado para redefinir as configurações do Illustrator. Ah, se você está assistindo essa aula aqui agora, tá? De Illustrator, eu gostaria de lembrar que eu tenho um curso de Illustrator com certificado, tá bom? O link eu vou deixar aqui na descrição, é só se digitar no navegador illustrator.switchcreativa.com para conhecer o meu curso de Illustrator. A gente já está agora no terceiro módulo. Então, a gente vai, na verdade, entrar no terceiro módulo agora nesse final de semana. Então, se você quer conhecer um curso de Illustrator bacana, com certificação, clica no link aqui na descrição que você vai gostar, um precinho camarada. Bom, voltando aqui para o nosso trabalho, então. Depois de redefinir a cor do meu objeto pressionando o D, a gente pode clicar com o botão direito e selecionar a opção Make Guides. Pronto, o que a gente vai fazer agora é, claro, bloquear essas linhas guias, clicando com o botão direito, Lock Guides, a partir daí não é mais possível selecionar e nem deslocar essa linha guia. O que a gente tem aqui no nosso documento é, a nossa área de sangria, delimitada na área vermelha, você não pode mexer isso aqui, tá bom? Só nas propriedades do documento, aquela configuração que a gente colocou lá no comecinho. E nós temos também aqui a nossa margem de segurança de 1 cm. O que a gente vai adicionar no nosso plano de fundo, são exatamente os elementos que vão compor ele, tá? O que a gente vai fazer? Importar a nossa imagem, que é essa imagem aqui, olha. A imagem com um fundo de cimento, é só clicar e arrastar ela para dentro do seu projeto e assim você vai inserir ela como um link. Claro que você pode inserir ela de outra maneira, tá? É só clicar aqui no menu File e selecionar a opção Place, o arquivo Inserir. E aí você pode selecionar aqui a sua imagem, manter a opção Link habilitada para que essa imagem seja apenas um link do arquivo original, tá bom? Isso é interessante porque quando a gente insere um link no Illustrator, a gente na verdade está apenas inserindo uma referência e esse arquivo, ou seja, qualquer modificação no arquivo original automaticamente reflete uma modificação dentro do nosso projeto. Clica no Place para inserir e aqui você pode clicar e arrastar para inserir a sua imagem dentro do seu projeto. É claro, como ele é um plano de fundo, a gente pode clicar e arrastar até ampliar ele, olha só, deixar ele do tamanho de todo o nosso projeto, tá? É uma imagem com uma textura, não tem problema se você deformar ela um pouquinho, tá bom? Uma imagem legal, bem grande. Então, deforma ela um pouquinho aí para colocar ela exatamente com o tamanho do seu plano de fundo. O próximo passo agora é alterar as configurações de opacidade dessa camada, desse objeto, aliás. Para isso, a gente vai abrir o painel de transparência. É só clicar no menu Window e abrir o painel Transparency, o atalho é Shift Ctrl F10. Olha só, aqui a gente vai ter o painel Transparency, a possibilidade de alterar o modo de mesclagem dessa camada e também o nível de opacidade. Eu acho que eu usei 50% no arquivo original. É, 50, vamos usar aqui 40%. Olha só, assim a gente vai alterar a opacidade, diminuindo aí o nível de transparência. Deixa eu colocar aqui 30. Ok, 30 tá legal. Dessa maneira, a gente vai inserir a textura do nosso plano de fundo. O próximo passo agora é inserir os elementos que vão compor o plano de fundo junto com essa imagem de textura, tá? Para isso, eu separei aqui um arquivo vetorial que você pode baixar lá no Stock Unlimited. Eu acho que é esse aqui, deixa eu abrir. Vou dar um ok aqui. É esse mesmo, tá? É só abrir ele aí no Illustrator. E eu vou copiar ele e colar ele aqui, olha só, dentro do meu projeto. Vou dar um ok aqui. Eu vou deixar esse vetor disponível para download, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo para você baixar. Cortesia aí do Stock Unlimited. Lembrando que você pode acessar um link aí para conhecer o serviço. Então, olha só, inserindo o arquivo vetorial, a gente vai ter ele colocado aqui, vai ter ele inserido, claro, no nosso projeto. O que a gente vai fazer agora são várias cópias desse objeto, rotacionar ele para criar um plano de fundo aí bem maneiro. Para fazer isso, a gente vai selecionar esse objeto e vai clicar no menu Object Transform e selecionar a opção Rotate. Cadê? Rotate está aqui, pronto. Ok? A partir da janela Rotate, você consegue rotacionar, não liga para o meu inglês, porque ele é sempre ótimo, né? Você consegue rotacionar esse objeto visualizando o resultado. Então, a gente vai fazer uma rotação aqui, mais ou menos assim, de uns 45 graus. Você pode rotacionar aí para a direção que você quiser, que 34 graus está bom. E o que a gente vai fazer, ao invés de clicar no OK para rotacionar o objeto original, e a gente vai clicar aqui em Copy, para que ele faça uma rotação da cópia desse objeto. Assim, a gente vai ter uma segunda cópia dele. Em seguida, a gente vai selecionar novamente a cópia desse objeto, clicar aqui em Object Transform, Rotate, e aqui novamente, a gente vai rotacionar ele mais um pouco, até ele ficar mais ou menos em pézinho aqui desse lado, e vai clicar novamente em Copy. Essa é uma das maneiras de você fazer isso. Você pode fazer isso de outro jeito. Selecionando esse objeto, dando um Ctrl-C para copiar, claro, e um Ctrl-F para colar ele na frente, você tem uma cópia agora na frente dos objetos. E aí, segurando o Shift, você pode clicar e arrastar aqui em cima. Olha, ok? Posiciona o mouse aqui na extremidade externa, clica e arrasta para rotacionar. Segurando o Shift, você restringe a rotação a 45 graus. Eu vou soltar aqui o Shift para rodar livremente, colocar ali mais ou menos nessa posição. A gente tem várias cópias de objetos, claro. A gente pode espalhar eles aqui, aumentar o tamanho dos demais, para que eles não fiquem todos iguais, tá bom? O objetivo aqui é aumentar, fazer alguma coisa assim bem diferente, para eles não ficarem todos iguais. E o que a gente vai fazer agora é mudar a coloração desses objetos. Vou até fazer uma cópia desse outro aqui, Ctrl-C e Ctrl-F, posicionar ele aqui embaixo e rotacionar ele assim. Pronto. A gente vai ter, assim, vários objetos iguais. O que a gente vai fazer é justamente mudar a coloração deles, para dar uma ênfase mais legal, para criar um efeito mais interessante. A gente vai selecionar o arquivo vetorial, um de cada vez, tá bom? E vai clicar aqui em Edit, Edit Colors, Recolor Artwork. A janelinha de Recolor Artwork vai permitir que você faça modificações em todo o conjunto de cores de um objeto ou de um grupo de objetos. Na janela de Recolor Artwork, clique aqui em Edit. E a partir dessa janela, você pode marcar essa correntinha aqui, para restringir a configuração que você vai fazer aqui, tá? E você pode deslocar esses dois discos aqui, né? Esses dois círculos no disco cromático, para alterar a coloração desses objetos. Marcando a correntinha, claro, os dois vão se mover juntos. Se você desmarcar, você pode deslocar um de cada vez, mudando as cores aí, com mais liberdade, tá bom? Depois é só clicar no OK, para recolorir esse objeto. Você vai repetir isso para todos os outros, tá? Vou selecionar esse outro aqui, Edit, Edit Color, Recolor Artwork. Clico aqui em Edit, e novamente marco aqui a correntinha. E aí eu posso colocar ele em verde, colocar um verde mais para cá, assim. Pronto, dou um OK. A mesma coisa para os demais, pegar esse aqui agora. Edit, Edit Color, Recolor Artwork. E em seguida, Edit correntinha. E aí a gente pode deslocar ele para uma outra cor. Vou pegar aqui uma cor, um azulzinho mais clarinho. É só dar OK. E o último aqui embaixo, novamente. Claro que daria muito trabalho se você fosse mudar a cor de todos esses objetos de uma vez. Lembrando que ele é um grupo de vários objetos coloridos, tá? Ia dar trabalho demais, OK? O que a gente vai fazer agora, é criar um grupo de todos esses objetos, para ficar mais fácil de a gente organizar eles, tá? Deixa eu só dar uma organizada aqui mais legal. Deixa eu aumentar esse azul aqui. Deixar ele ainda maior. Pronto. E a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Aqui no painel de layers do seu painel de camadas, você vai expandir a camada de plano de fundo, clicando nessa setinha. E aí você vai conseguir enxergar todos os quatro objetos e o seu plano de fundo, tá bom? O que a gente vai fazer? Bloquear aqui a camada de plano de fundo. E a gente pode tanto selecionar todos eles agora de uma vez, clicando e arrastando sobre a minha janela de documento. Claro, porque meu plano de fundo está bloqueado, não dá mais para selecionar ele. Ou você pode clicar aqui no primeiro, aqui no painel de camadas, tá? Usando essa área aqui do lado direito. Segurar o shift e ir clicando em cada um deles para selecionar os todos de uma vez. É claro que fazer isso aqui é muito mais rápido, tá? Vou só posicionar eles um pouquinho mais para cima. Aumentar um pouquinho mais esse conjunto todo. Pronto. Essa posição está ótima. E vou dar um Ctrl G para agrupar todos eles. Olha só. Então você vai criar um grupo desses objetos ali no painel de layers. E o nosso plano de fundo já está pronto. O que a gente pode fazer agora é recolher aqui o plano de fundo. Deixa eu desbloquear aqui a camada de plano de fundo, tá? A camada da minha imagem. Recolher o plano de fundo e agora a gente vai bloquear a camada inteira. Olha só. Dessa maneira a gente evita selecionar ou deslocar o nosso plano de fundo enquanto a gente estiver trabalhando com o primeiro plano. E o que a gente vai fazer agora é trazer para o primeiro plano a nossa imagem. Para isso a gente vai clicar de novamente. Claro. Vou selecionar aqui a camada principal. Clicar em File. Place. E a gente vai colar aqui a nossa imagem. Lembrando sempre de deixar marcada a opção Link. E eu vou explicar agora por que. Vou clicar em Place. E vou clicar em arrastar para desenhar a minha imagem aqui dentro do meu projeto. Claro. A gente vai deslocar ela. Posicionar em uma área aqui mais em cima. E segurando o Shift, a gente vai ampliar ela. Segurar o Shift para evitar de espremer a imagem, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Segura o Shift e amplia ela até mais ou menos o outro lado do seu projeto. Fica com uma imagem bem grandona e bem legal. Ok? Mais ou menos isso aqui. Agora, por que que eu inseri dentro do Illustrator uma imagem como um link? Para que você possa acompanhar os links inseridos no seu projeto do Illustrator. Basta clicar no menu Window e abrir a opção Links. Está aqui embaixo, olha só. Links. Opa, acabei fechando sem querer, né? Clicando aqui em Links, você vai ter disponível todos os links inseridos no seu projeto. E esses links são, na verdade, a minha imagem, tá? Em PSD, do meu modelo. E a minha imagem JPG aqui, da minha textura de cimento. Quando você insere um link dentro do Illustrator, aqui embaixo ele vai mostrar as informações desses links. Você está inserindo uma referência a um arquivo que está localizado em uma pasta do seu computador. As possibilidades de se trabalhar com links são muitas. E elas, na verdade, facilitam o seu trabalho quando você estiver trabalhando com os três aplicativos de uma vez. Illustrator, InDesign e Photoshop. Por exemplo, eu ainda estou com a minha imagem aberta aqui, tá? É a mesma imagem que eu acabei inserindo aqui no meu flyer no Illustrator. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma modificação nessa imagem. Ah, eu quero convertê-la em preto e branco. Eu posso adicionar aqui no meu Photoshop uma camada de ajuste black and white. Cadê? Deixa eu achar aqui. Black white. Pronto, a minha imagem automaticamente vai ser convertida em preto e branco com uma camada de ajuste. Se eu der um Ctrl S para salvar essas alterações, olha o que acontece aqui no meu flyer. Quando eu volto para o meu flyer aqui no Illustrator, ele vai perguntar se eu quero atualizar esse link. Então, eu clico no Yes. Olha só, automaticamente a minha imagem dentro do meu arquivo do Illustrator vai ser atualizada. Então, essa é uma das principais vantagens de você trabalhar com links. e é também por isso que você deve manter os seus arquivos muito bem organizados. Se eu, porventura, apagar essa imagem da pasta original e quando eu abrir o meu documento do Illustrator que tem essa imagem linkada, ele não vai conseguir localizar a imagem e a imagem vai ser removida, ele não vai conseguir representá-la, tá bom? Então, é por isso que você tem que trabalhar com links. É por isso que, na verdade, você trabalha com links. Aí você me pergunta, mas, Lilt, e se eu quiser levar esse documento para uma gráfica, para um outro computador, como é que eu faço? Ou você leva a pasta inteira junto com o arquivo do Illustrator e todas as imagens que você utilizou, ou você utiliza esse recurso aqui em cima. Olha, Embed, que seria incorporar. Quando você clica em Embed, a imagem que você inseriu vai ser introduzida finalmente no seu projeto, tá bom? Eu vou clicar no OK aqui, olha só. E essa imagem deixa de pertencer a um link. Dessa maneira, se eu fizer qualquer alteração no Photoshop, como por exemplo, apagar aqui a minha imagem em preto e branco e salvar novamente ela colorida, o Illustrator agora deixa de reconhecer esse link, porque essa imagem agora, olha só aqui no painel de links, passou a fazer parte do projeto, não faz mais referência ao arquivo original. Eu vou dar um CTRL-Z aqui para desfazer. Você observa aqui, dando o CTRL-Z, essa imagem voltou a ser um link, o botão Embed ou incorporar aqui em cima volta a aparecer, e aqui do ladinho ele está mostrando que essa imagem está desatualizada. Eu posso simplesmente selecionar ela aqui no meu painel de links e clicar na opção Update aqui embaixo para que o meu link seja atualizado e a imagem original seja novamente atualizada dentro do meu projeto. Deu para entender? Mais detalhes sobre links eu dou lá no meu curso de Illustrator, beleza? Link aí na descrição. Mexemos aí no fraco. Bom, voltando aqui para o nosso projeto então, a nossa imagem já foi inserida, vamos agora inserir os nossos elementos. Primeiro a gente vai desenhar um polígono aqui atrás, tá? Para isso, a gente já está aqui com a nossa imagem selecionada, a nossa camada principal, ok? Com a nossa imagem selecionada, isso é muito importante, tá? Selecione a imagem antes de desenhar. Você vai clicar aqui embaixo, olha, nos modos de desenho do Illustrator, na opção Draw Behind. Essa opção permite que novos desenhos e novas formas sejam desenhados abaixo dos objetos selecionados, ou seja, abaixo das suas camadas na ordem de empilhamento. Os modos de desenho, eu também explico em detalhes lá no meu cursinho, mas não se preocupe, a gente vai aprendendo no decorrer do vídeo. Bom, vamos lá! Depois de marcar o Draw Behind para desenhar embaixo da minha imagem, pressione o P no seu teclado para abrir a ferramenta caneta. Então, mais ou menos nessa posição, a gente vai clicar para desenhar uma linha, depois vai clicar mais embaixo para desenhar uma outra linha, mais ou menos aqui, depois lá do outro lado, mais ou menos aqui, depois aqui em cima, ok? Esse vai ficar mais ou menos aqui e depois fechando a forma nessa posição. Se a sua forma ficar colorida, pressione um D aí no seu teclado para resetar as configurações. Desenhando com a ferramenta caneta e fechando a sua forma, você pode agora pressionar a tecla A no seu teclado para ativar a ferramenta de seleção direta. Agora eu posso, com a ferramenta seleção direta, está dando um clique aqui em selecionar o objeto, eu posso deformar cada um dos nós dessa forma, ok? Vou clicar aqui, deixa eu bloquear aqui a minha imagem, porque ela está na frente, ela acaba interferindo aqui. Tirar aqui a seleção, pronto, selecionar aqui só essa forma, ok? Utilizando a ferramenta seleção direta, retire a seleção, clique no cantinho, e você pode deslocar aí os cantinhos da sua forma, para deformá-la livremente, tá bom? Dessa maneira, o que a gente vai fazer, é alterar as configurações de preenchimento dessa forma, deixando ela com um contorno branco, ok? Eu vou arrastar um pouquinho mais para baixo. E o preenchimento preto. Pronto, mais ou menos nessa posição aqui, está mais ou menos com o meu arquivo original. Ok. O que a gente vai fazer, é selecionar a cor de preenchimento aqui na caixa de ferramentas, e abrir o painel swatches, que está aqui do lado. Se ele não estiver disponível, já sabe, o window, e aqui você abre swatches. Com a cor de preenchimento selecionada, esse quadradinho aqui de cima, clique no preto, e com o contorno selecionado agora, clicando aqui do ladinho, a gente vai clicar no branco. Pronto, dessa maneira, a minha forma fica com preenchimento preto, contorno branco. O próximo passo agora é aumentar o nosso contorno. Para isso, você pode voltar para a ferramenta seleção, pressionando o V no seu teclado, tá? Quando você seleciona a forma, vou tirar a seleção e clicar sobre ela. Quando você seleciona ela, aqui em cima no painel de controle, o Illustrator já exibe as opções de contorno, que você pode aumentar, mas se você quiser controlar isso com mais precisão, você pode abrir aqui no menu Window, a opção Stroke, cadê Stroke? Bem aqui, olha, Shift F10. Você pode abrir o painel de contorno, expandir ele clicando aqui em cima, e você pode controlar outras opções de contorno. Por exemplo, você pode controlar se vai ser um contorno externo, interno, ou melhor, central, interno ou externo. A gente vai manter aqui o externo, para ele ficar nas áreas externas do seu projeto. Aqui 5 pontos, 6 pontos de contorno, tá bom, olha só, mais ou menos esse tamanho. E é isso aí, ok? Você observa que aqui na nossa forma, agora começou a aparecer uma espécie de contorno branco na nossa imagem, olha só a vantagem de se utilizar os links. Vamos voltar lá no Photoshop, selecionar aqui a nossa máscara, tá bom? Clicando duas vezes sobre ela, o Photoshop vai perguntar se você quer entrar no modo de seleção de máscara rápida, ok? No Photoshop 2017, você tem esse controle. Se você não tem o Photoshop 2017, selecione a sua máscara e abra o painel de propriedades, o painel Properties, é só clicar aqui em Window e abrir a opção Properties. Aqui nesse painel, você vai selecionar a opção Mask Edge, nas versões anteriores, tá bom? Como eu não tenho a versão anterior, eu vou ter que abrir o Select and Mask, tá? Mas você clica em Mask Edge, eu vou clicar aqui no Select and Mask. Nas versões anteriores, no Mask Edge, você vai encontrar aqui a opção de Shift Edge, ok? Eu vou mudar aqui o modo de exibição para um modo, deixa eu ver aqui... Eu não tenho nenhum com fundo preto, né? Vou colocar esse aqui, vou dar um zoom aqui embaixo, ok? E o Shift Edge vai permitir que você contraia essa máscara ou expanda mais ela, tá? Então, eu vou utilizar aqui menos... deixa eu ver aqui, tá zero... Menos uns 33% para contrair essa máscara, ou seja, comer um pouquinho mais a minha imagem. Dando um Shift Edge, então, aqui no meu Select and Mask, se você estiver usando aí o Mask Edge... No Select and Mask, você seleciona aqui a opção Layer Mask, ok? É só clicar no OK, pronto! Depois eu vou dar um Ctrl 0 para ver de longe... Então, Ctrl S aí para salvar... E voltando aqui para o nosso projeto, dar um Yes para atualizar... E olha só, a gente comeu um pouquinho aqui das arestas da imagem... Deixa eu voltar lá de novo... Para comer mais um pouquinho dessa imagem... O Shift Edge mais um pouquinho... Aumentar aqui um pouquinho o Feeder... Para suavizar... Essa mudança... Layer Mask, dou um OK... Um Ctrl S para salvar... Claro que se eu tivesse feito uma seleção decente... Isso não estaria acontecendo, né? Depois de salvar... Deixa só o Illustrator detectar aqui a alteração... Pronto, dá um Sim... Ok... Precisaria contrair ainda mais... Mas vamos deixar assim por enquanto, tá? E olha só, o resultado é esse aqui... A gente tem um plano de fundo preto... E novamente aqui a nossa... O nosso fundo... Para a gente colocar o nosso texto... Nesse projeto, a gente vai utilizar uma fonte... Que se chama Most Wanted, tá? Eu vou deixar o link para download aí embaixo... É só abrir... O arquivo que você baixar... Abrir a fonte... Clicar aqui em cima e instalar... Ok... Pronto... Depois de instalar, pode fechar aqui... E você pode voltar para o Illustrator normalmente... Pressione o T... Lembrando, tá? Selecionar aqui novamente a nossa imagem... Deixa eu desbloquear aqui ela... Selecionar a imagem... Pronto... Marcar a opção... Para Draw Bean Hide... Para desenhar aí embaixo... Pressione a letra T... Eu vou clicar sobre a tela... Para digitar o meu texto... É só digitar Skate... Está tudo preto aqui, é claro... Eu vou selecionar aqui... O meu texto... E vou pintar ele de branco... Ok... E novamente eu vou pressionar o Esc aqui... Para cancelar a edição... E vou aumentar esse texto... Até o tamanho que eu achar legal... Pronto... Vou aumentar ele aqui... Deslocar ele um pouquinho mais... Aumentar... Olha só... Lembrando que como a gente marcou o Draw Bean Hide... Deixa eu desbloquear a imagem de novo... Como a gente marcou o Draw Bean Hide... Ele vai colocar essa imagem aí... Embaixo... Na verdade eu vou colocar o texto embaixo da imagem... Posicionando a palavra Skate... Na posição que eu quero... Eu vou selecionar aqui agora... A família de fontes... Most Wanted... Ele já está até aqui... Ok... Most Wanted... Vou posicionar mais ou menos aqui... Aumentar mais um pouquinho... Deixar ele um pouquinho mais para fora... Ok... É mais ou menos isso aqui... Dá para aumentar mais um pouquinho... Beleza... Agora o que a gente vai fazer... Preencher... Esse texto... De amarelo... E eu vou fazer uma cópia desse texto... Segurando o Alt... E arrastando ele aqui para baixo... Olha só... Com a ferramenta Mover... Ferramenta Seleção... Segurar o Alt... E arrastar... Significa duplicar... Então eu vou diminuir aqui... Com o Shift pressionado... Opa... Posicionar esse texto... Aqui fora... Dar dois cliques... Para entrar na edição desse texto aqui... Selecionar ele... Digitar a minha segunda palavra... Board... Dar um Esc... Para confirmar... Ou sair da ferramenta de texto... E olha só... Esse texto aqui... Eu vou pintar de vermelho... O que a gente vai fazer agora... É adicionar um contorno... Para esses objetos... Só que como é um texto... Se eu simplesmente adicionar o contorno... Por exemplo... Um contorno preto... Deixa eu pegar aqui na ferramenta... No painel Stroke... O contorno preto... E aumentar esse contorno aqui... Olha só... Se eu adicionar um contorno... Utilizando o painel Stroke... Em um texto... Você observa que não fica legal... A configuração de texto... Na verdade... Olha só... Faz com que o contorno... Acabe invadindo as outras fontes... O que não fica interessante... É uma fonte... Na verdade... Que não foi bem projetada... Então... O que a gente faz... Eu vou tirar aqui o contorno... Clicando aqui na opção de contorno... E selecionar nenhum... A gente vai primeiro... Converter esse texto... Em curvas... É... Se você usa CorelDRAW... Você deve saber o que é isso... Na verdade... A gente vai quebrar esse texto... Transformar ele em objeto vetorial... E ele vai deixar de ser um texto... Vai deixar de ser editável... Então... A gente vai selecionar esse texto... Os dois logo de uma vez... Clica aqui no primeiro... Segura o Shift... E clica no segundo... E aí você vai clicar em Text... E em seguida... Selecionar a opção... Create Outlines... Pronto... Esse texto agora... Olha só... É um texto convertido em curvas... Mas não basta fazer isso... Depois de converter esse texto... Em curvas... Em objetos... Você vai dar um Ctrl Shift G... Para desagrupá-los... E olha só... O que você vai perceber... Que cada letra agora... É um objeto independente... Então... A gente vai selecionar... Cada uma dessas letras... Aqui no nosso projeto... Pronto... E a gente vai soldar elas... Para transformar agora... Em um objeto só... Clicando aqui no menu... Window... A gente vai abrir o painel... Pathfinder... Que está aqui embaixo... Cadê? Pathfinder... Vamos fazer a mesma coisa... Com esses outros aqui... Tá? Seleciona todo mundo... Dá um Ctrl Shift G... Para desagrupar... Assim você vai ter... Todos os objetos separadamente... Seleciona todos eles... Pronto... Em seguida com o Alt... Clica aqui no Unit... E depois em Expand... Já soltando o Alt... Tá? Quando eu clico no Expand... Já está sem o Alt... E agora são um objeto só... O que a gente vai fazer agora... É selecionar esse mesmo... Esse texto... Que agora é um objeto... E adicionar o nosso contorno preto... Clica aqui no painel Swatches... Coloca um contorno preto... Bonitinho... Em seguida aqui no painel Stroke... Acabei... Deslocando ele aqui... A gente coloca um contorno aqui... De... Cinco... Seis... Coloca aqui um contorno externo... Pronto... Olha só... O resultado... É esse aqui... Olha que da hora... A mesma coisa aqui embaixo... No Stroke... Um contorno preto... Ou melhor... No Swatches... Um contorno preto... E aqui no Stroke... Um contorno externo... Com... Três... Quatro... Olha só que bacana... O resultado final é esse aqui... Pronto... A partir daí... A gente pode claro... Adicionar as outras informações... Nosso projeto... Informações de texto... Eu vou dar um zoom aqui na parte de baixo... Com o CTRL e com o espaço... E com o espaço pressionado é claro... A gente pode se deslocar pelo documento... Deixa eu botar esse carinha aqui embaixo... E a gente vai pressionar a letra T... E digitar os nossos textos... É só clicar... Pronto... Agora... Com o caps lock ativado... Deixa eu clicar aqui... Eu vou digitar... Competições no parque... Dar um ESC... Para pegar a ferramenta de seleção... Aumentar esse texto à vontade... Com o shift pressionado é claro... Só que agora a fonte vai ser... Bebas Newey... Eu vou deixar também disponível para download aí... Apagar aqui os espaços do final... E aí você pode... Apenas ir inserindo claro... O texto aí... Do jeito que você quiser... Para garantir que o texto fique alinhado... Bem no centro do projeto... Clica aqui no menu... Window... E abre o painel Align... Que é isso primeiro aqui... Pronto... No painel Align... Você expande todas as opções... E aí você marca aqui a opção... Align to... Artboard... E você alinha aqui... No centro vertical... Pronto... Ele vai bem para o centro da prancheta de desenho... O Artboard aqui é para isso... Pronto... É claro que eu vou mudar aqui... O alinhamento desse texto... Para centralizado... Se não tiver aparecendo as opções... No painel de controle... É só abrir o painel de caracteres... No menu Window... Na verdade é o painel de parágrafos... Tá... E aqui em Type... Você abre o painel de parágrafo... Olha só... E aí você muda para o alinhamento centralizado... Novamente no painel de alinhamento... Você vai centralizar ele... Pronto... O texto centralizado... No centro da prancheta de desenho... Como a gente já tem um texto aqui no nosso projeto... Eu não preciso ficar pressionando a ferramenta de texto o tempo inteiro... É só segurar o Alt... Clicar e arrastar para baixo... Tá bom... Assim você faz uma cópia dele... Mas antes de soltar o clique e o Alt... Você pressiona o Shift também... Assim você desloca ele em linha reta... Você desloca a cópia em linha reta... Então eu estou segurando o Alt e o Shift nesse momento... Posiciona aqui embaixo... Solta o clique... Solta o Alt e o Shift... Em seguida você pode dar dois cliques... Selecionar... E continuar digitando... Inscrições no local... Colocar aqui a bolinha... 3 de Janeiro... Espaço e a bolinha novamente... Para colocar a bolinha é só pressionar o Alt... E pressionar aqui o número 7... Quando você solta o Alt ele aparece... E você coloca oito horas... Pressiona o Enter e aqui... www.sk8emparc.com.br... Ok... Em seguida dá um Esc... Para selecionar aqui... Todo o bloco de texto... Diminui esse texto aí à vontade... Vou diminuir ele bastante aqui... Prontinho... Vou posicionar ele aqui em cima... Tá... Segurando sempre o Shift... E aqui no caso o Alt e o Shift... Para diminuir para todos os lados... Tá... Segurando o Alt e o Shift... Você diminui para todos os lados... Pronto... Mais ou menos nessa posição aqui... E em seguida... Segurando só o Shift... Para deslocar em linha reta... Ok... Nesse texto aqui... Eu vou fazer algumas modificações... Clicando no menu... Window... Type... Ou janela texto... Character... A gente vai expandir aqui o painel de caracteres... Opa... Expandir ele aqui... E aqui no painel de caracteres... A gente pode adicionar espaçamento... Que é o que a gente chama de Tracking... Tá bom... Então se eu aumento o espaçamento... Vou colocar aqui 50... Vou colocar aqui 100... Olha só... Para deixar o texto bem espaçado... Vou colocar só 80... Pronto... Dessa maneira a gente tem o texto mais ou menos nessa posição... Ok... Eu vou selecionar só esse texto de baixo aqui... E diminuir o tamanho da fonte aqui... Para um tamanho... 20... 20 tá bom... Ok... Eu vou aumentar aqui... O tracking para 100... Pronto... E o resultado é esse aqui... Olha que bacana... Olha que da hora... Em seguida a gente vai adicionar... Um retângulo aqui embaixo... Preto... É só pegar a ferramenta de desenho retangular... Clicar aqui na minha margem de segurança... E arrastar aqui para o outro lado... Pronto... Ok... Mais ou menos nessa posição... A gente já veio com preenchimento preto... Só para garantir... Tá bom... Preenchimento preto... Contorno nenhum... Ok... O próximo passo agora... É pegar a ferramenta de seleção no mover... Eu vou pegar... Esse texto principal aqui de cima... Que não foi modificado... Segurar o Alt... E arrastar para baixo... Enquanto eu arrasto... Adiciono o Shift no meu controle de teclas... Olha só... No meu atalho de teclado... Alt e Shift... Agora eu solto o clique... Depois solto o Alt e o Shift... Vou pintar esse texto aqui... De branco... Ok... Para ele ficar aqui nessa posição... E em seguida... Eu vou deslocar... Diminuir ele aqui... Até ele ficar com a altura mais ou menos aqui... Da minha tarja preta... Agora eu vou pressionar a letra T... Para ativar a ferramenta de texto... Vou dar 3 cliques aqui nele... Para selecionar logo tudo de uma vez... E vou digitar o endereço... Marra aliás... Foi ótimo... Claro que esse é endereço fictício... Tá bom... Novamente no painel Align... Eu vou alinhar no centro... Ok... E para garantir que ele esteja alinhado... Nesse objeto aqui... No meu retângulo... Eu vou mudar aqui... No painel de alinhamento... A opção para seleção... Em seguida... Com o texto selecionado... Eu vou segurar o Shift... E clicar no meu retângulo... Depois eu vou dar mais um clique no retângulo... Agora sem o Shift... Para ativar o objeto chave... Ou seja... Esse objeto vai ser o meu objeto de referência... E em seguida... Eu posso clicar aqui... Para alinhar no centro... Horizontal e vertical... Claro que eu posso fazer algumas mudanças... Tá... Eu vou segurar o Alt... E o Shift aqui... Para diminuir ele... Proporcionalmente... Diminuir ele um pouquinho mais... E vou aumentar aqui... No meu painel de caractere... O Tracking novamente... Aumentando aqui para 50... 80... Igual o texto menor ali em cima... Pronto... Vou colocar aqui... Um número exato de 19... O Tracking de 100... Ok... E esse é o resultado final... Olha só que bacana... Vou dar um Ctrl 0... Para você ver de longe... E olha só que legal... Você pode pressionar o Ctrl C... Cedilha no seu teclado... Tá bom... Se você usa o teclado em português... Se for no teclado em inglês... É Ctrl ponto e vírgula... Para esconder as linhas guias... E você vai ter esse resultado... Olha que da hora que ficou aí... O nosso projeto... Já está quase pronto... A gente vai só adicionar alguns efeitos a mais... Então você tem aqui... O seu plano de fundo com sangria... Ok... Dessa maneira você evita bordas brancas... Eu já tenho alguns textos sobre sangria... É só procurar lá no Clube do Design que você encontra... É só digitar lá sangria... Que você vai encontrar... Vários textos sobre sangria... O que que é... Para que que serve... Como inserir... Então aqui você tem o resultado quase pronto... O que a gente vai fazer agora... É criar um novo... Uma nova camada... Vou bloquear essa camada aqui... Tá... Criar uma nova camada... Para efeitos... Vou posicionar ela aqui em cima... Que eu vou criando embaixo... Vou botar aqui o desenho... Desenhar normal... Para desenhar por cima... E aqui eu vou colocar... Efeitos ou luzes... Vou deixar efeitos mesmo... Tá bom? Pressionar o Enter... O que a gente vai fazer com esse painel de efeitos... É adicionar... Umas luzes no nosso projeto... Só para deixar aí um pouquinho mais diferente... Tá bom? Para isso a gente vai pegar a ferramenta Elipse... Clicando e segurando o botão do mouse aqui... No grupo de ferramentas retângulo... Pegar a ferramenta Elipse... E em seguida... É só clicar e arrastar... Segurando Alt e Shift... Tá bom? Segurando Alt e Shift... Você desenha... Um círculo perfeito... O próximo passo agora é... Abrir o painel de gradiente... Posicionar ele aqui fora... E abrir o painel de swatches... E posicionar ele aqui fora também... Tá bom? Se você tiver... Não tiver nenhum dos painéis abertos... Menu Window... Vai lá... No painel de gradiente... Eu vou clicar aqui na opção Gradiente... Provavelmente o seu gradiente veio em preto e branco... A primeira coisa que eu vou fazer... É mudar esse gradiente para radial... Para que ele fique assim... Circular... E o que a gente vai fazer é... Preencher... O primeiro passo do gradiente... Ou seja... Do lado esquerdo... Com a cor que a gente vai querer... Para o gradiente... Eu vou colocar aqui por exemplo... Um magenta... É só arrastar ele aqui... Para esse ponto... E o segundo ponto... Você pode pintar de magenta mesmo... Arrasta para a mesma cor... Ok? Coloca aqui magenta mesmo... A diferença é que... Nesse segundo ponto... Você vai diminuir a opacidade dele... Totalmente para zero... Olha só... Assim você vai... Criar... Um gradiente... Para transparente... Olha só... Você pode ainda aumentar aqui... Criando um gradiente... Que vai de uma cor... Para o transparente... O que você pode fazer agora... É selecionar no painel... Transparency... Clicando aqui em Window... Transparency... Você arrasta aqui para fora... Para ver de perto... Para ver melhor... Pronto... Você muda o painel... Transparency... O modo de opacidade... Aqui você pode colocar... Por exemplo... Lighten... Você pode colocar... Screen também... Pode colocar... Color Dodge... Pode colocar... Overlay... Para ter outros tipos de resultado... Eu vou utilizar aqui o modo... Lighten... Com uma luz mais... Intensa... E o que você pode fazer agora... É ir duplicando... Essa luz... Tá... Segurando o Alt... Você clica sobre ela... E arrasta para uma outra posição... Ok... E uma vez em outra posição... É claro que o resultado... Nem vai ser... Não vai ser sempre o mesmo... Dependendo da cor de fundo... Você pode... Tanto mudar o modo de mesclagem aqui... Por exemplo... Para Overlay... Ou para... Screen... Tá bom... Você pode mudar para o modo de mesclagem... Que você quiser... Você pode ainda mudar a coloração... Do seu gradiente... Botar um amarelo aqui... Por exemplo... Um laranja... Um vermelho... Tanto faz... Colocar aqui um laranja... Ok... Vou colocar aqui no Multiply... Para ver como é que fica... Fica mais ou menos... Ficou legal né... Um laranja aí... Mais escuro... E claro... Você pode ir colocando isso... Em várias posições aí... Do seu projeto... Clicando e arrastando com Alt... Depois que posicionar no local que você quiser... Você vai... Pode mudar o modo de mesclagem... Para Light... Para Screen... Para cor que você quiser... Alterando a cor aqui também... No gradiente... Ok... Pode mudar a opacidade também dele... Para 30%... 20%... E você vai combinando... Os vetores... Da maneira que você achar interessante... E olha só... O resultado final... É esse aqui... Você pode claro... Colocar mais adereços... Pode ainda fazer alguma modificação... No plano de fundo... A gente pode voltar aqui... Na nossa camada de plano de fundo... Por exemplo... Desbloqueando ela... E selecionando aqui... O grupo de objetos... Que a gente colocou no fundo... Aumentar eles mais... Para que a gente tenha aí... Um plano de fundo ainda mais intenso... Olha só... A gente vai ter esse plano de fundo maior... Tá bom... Deixa eu selecionar ele aqui... Aumentei demais né... Pronto... Mais ou menos assim... E o resultado final... É esse... Olha só que bacana... Pronto... Claro... Eu vou bloquear aqui o plano de fundo... E posso bloquear aqui os efeitos... Se eu tenho um objeto... Um projeto totalmente bloqueado... Você pode desbloquear a qualquer momento também... Ok... Para voltar a selecionar... Cada um deles individualmente... Certo... A gente fez tudo até aqui... Deixa eu dar uma... Deixa eu redefinir aqui... Meu espaço de trabalho... No reset... Pronto... E o que a gente vai fazer agora... É salvar esse projeto... Dando um CTRL S... É claro... A gente criou tudo sem salvar... É muita coragem né... Projeto gráfico... Vou colocar aqui... Skate... Vou colocar Flyerskate... E dar um salvar... No padrão Illustrator... Illustrator CC... Mantém as configurações como estão... E clica no OK para finalizar... E como é que eu faço para finalizar esse arquivo... Para impressão... Eu quero mandar isso para uma gráfica... Para fazer impressão... Eu já tenho aqui... O meu material pronto... Eu quero finalizar ele... Para mandar para uma gráfica... Isso é muito simples... Muita gente acha que existe um bicho de sete cabeças... Na hora de você enviar um projeto para a gráfica... Se você estiver criando o seu projeto... E você... Precisar mandar ele para uma gráfica... Imprimir... Para um bureau... Tanto faz... Basta que você finalize esse projeto... Em um padrão de PDF... Para fazer isso no Illustrator... É só dar um CTRL SHIFT S... Para abrir a linha de salvar como... E aqui você muda o formato para PDF... É só clicar em salvar... E pronto... Ele vai abrir a linha de opções de salvamento... Tudo o que você precisa fazer... Para garantir o mínimo de padrão... Compatível com o fluxo de trabalho de uma gráfica... É mudar aqui em cima o Adobe PDF Preset... Para PDF X1A... Que é um padrão ISO mundial... Que é aceito em todas as gráficas... Qualquer gráfica que se preze... Aceita PDFs... E claro... Vai exigir que você faça isso em PDF X1A... Você pode clicar aqui em... Marks and Blitz... Para adicionar a marca de corte... E usar a configuração de sangria... Que a gente botou aqui no documento... Tá bom? Isso é a marca de corte mesmo... Se você colocar todas as outras marcas... Vai deixar o seu trabalho muito mais feio... Pode dar mais trabalho para a gráfica... Marca de corte... E... Configuração de sangria do documento... Clique em salvar... Ele vai avisar aqui para você... Que... Salvando em PDF X1A... Você vai desabilitar as opções de edição... Do Illustrator... É claro que a gente está finalizando ele para impressão... Clica no OK... E pronto... Vou dar um... Deixa eu dar um... Window Z aqui... Para eu abrir o PDF... Ok... Esse aqui é o nosso... PDF finalizado... Olha que bacana... A gente vai ter... Um projeto em PDF... Finalizado no padrão X1A... Ou seja... Todos os efeitos... Todas as sombras... Tudo que a gente fez... Nesse projeto... Foi convertido em bitmap... Tá bom... Então por isso que você vai encontrar... Algumas listrinhas aqui... Mas não se preocupe... Que isso claro... Não sai na impressão... Tá bom... Você vai ter essas listrinhas aqui... E... O seu projeto... Está pronto... É claro... Se você... Quanto mais você adicionar... Efeitos... Sombras... Reflexos... No seu trabalho... Mais pesado ele vai ficar... Que a gente tem um PDF de 17 Mega... Tá bom... O que eu aconselho... É que você evite utilizar esse tipo de efeito... Com muita frequência... Você pode utilizar... Claro... É importante você explorar o seu lado criativo... Para esse tipo de projeto... Deixa eu apagar esse carinha aqui... Mas... É importante você usar com moderação... Tá bom... E aí você vai ter no final... O seu... Deixa eu fechar isso aqui... Tá bom... Clicar em não aqui... Para não salvar... Porque eu tenho que abrir o meu arquivo no Illustrator... Estava aberto o PDF... Olha só... Deixa eu apagar aqui... Então você mantém o seu arquivo... Em Illustrator... Salvo... Sempre olhando aqui em cima... Está o AI... Salvo aqui... E claro... Sempre que você precisa salvar em PDF... Para impressão... É só mandar esse arquivo aqui... Para a sua gráfica... E a gráfica vai conseguir fazer a impressão... Na verdade... Ela utiliza um software específico... Para fazer a imposição... E você consegue mandar isso... Para um bureau... Para uma gráfica... Para fazer a impressão... Se você quiser garantir... Mais compatibilidade... Com relação a fontes... Porque tem algumas fontes... Que não podem ser incorporadas... Você pode selecionar todo mundo... Tá bom... Desbloqueando aqui... Todas as camadas... E você vai aqui em... Type... Todos os textos... Vão ser convertidos em curvas... Aí sim... Você dá um CTRL SHIFT S... E aí... Você salva no padrão... PDF X1A... Exatamente do mesmo jeito... E aí... Você vai ter um PDF... Com o texto em curvas... Tá bom... E é isso gente... Aqui a gente finaliza... A construção... Do nosso flyer... No próximo vídeo... A gente vai construir... Um outdoor... Então a gente vai utilizar... Mas a gente vai reaproveitar... Muita coisa... Quase tudo que a gente fez aqui... Só vai ajustar para o tamanho final... Eu vou dar algumas dicas também... De finalizão do outdoor... Ok... E claro... Não se esquece de visitar aí... O Stock Unlimited... O link vai ficar aqui embaixo... Assiste o primeiro vídeo também... Se você perdeu... Assim você vai ficar por dentro... De todas as dicas... Que eu já dei até aqui... Não se esquece também... De conhecer o meu curso de Illustrator... O Illustrator Inicial... Todos os links aí na descrição... E todos os arquivos para download... Vão ficar disponíveis aí também... A gente se vê no próximo vídeo... Dá um like aí... Compartilha com os seus amigos... Um forte abraço... E... Tchau, tchau...